Olá, este é o Radar Teveja, direto de Brasília. Ninguém aqui em Brasília acredita que o Supremo Tribunal Federal vai decidir ainda este ano sobre a abertura de algum processo contra políticos investigados na Lava Jato. Mesmo as duas denúncias contra o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que andaram rápido no Ministério Público, só devem ser analisadas pelo plenário do STF no ano que vem. Como Cunha é presidente de um poder, cabe ao plenário do Supremo decidir se abre ou não uma ação contra ele. Interlocutores dos ministros do Supremo dizem que o ano já acabou para grandes decisões, mas não descartam a possibilidade de Teori Zavascki, relator da Lava Jato, decidir questões pontuais, como habeas corpus ou pedidos de liminares. A relativa morosidade dos processos no STF contrasta com o ritmo avassalador conferido pela força-tarefa que atua em Curitiba, sob o comando do juiz Sérgio Moro. Diante da inevitável comparação, quem conhece a rotina no Supremo e na Justiça Federal lembra que Moro é praticamente um juiz de um processo só, dedicado 100% do tempo à Lava Jato. O difícil é explicar isso à opinião pública, que sempre desconfia que a justiça é mais lenta para os políticos. Essa e outras informações no Radar Online.